para as saudações netpebáticas sejam então bem-vindos aqui ao meu canal de YouTube estamos aqui então para mais uma atualização da item shop de Fortnite desta vez para o dia 3 de Março perdão 3 de Abril temos então a patrulheira de brinquedo ok de acordo tem três versões temos também a versão masculina não são cinzentos, a versão vermelha, a versão verde, característica temos também o envelopamento para armas e veículos que também tem a parte branca e a parte vermelha depois temos o pterodátilo é uma asa delta épica ok 1200 bugs é divertida temos também a mordiscareta tem uma picadinha dos dinossauros portanto da guarda dinossauro e 200 bugs temos a crystal ok que foi libertar então na temporada X 800 bugs e temos também o bronto é o último dinossauro que faltava com este aspecto das costas temos então aqui também mais uma skin de dinossauros depois temos então aqui o sonhador armas e veículos com este aspecto 500 bugs está acessível temos também o soneca ok é uma skin que tem um estilo diferente não sei se vai mudar exatamente este é um estilo característico dela temos os bons sonhos porque é um picadinho também de 800 bugs mas que está bastante acessível é divertida e temos então este glider que é uma estela cadente aí diretamente para a cama e pôs-lhe várias ao lado portanto é um glider uma asa delta muito muito difícil fazendeiro de alce está de volta portanto voltou então a loja fazendeiro de alce 1800 bugs luzes noturnas também está de volta à loja 800 bugs twist 200 bugs festa da pizza ok festa da pizza breakdance e aqui o peixoto a fazer o breakdance muito difícil que isso tem um peixoto 800 bugs e o desentope que é a picadinha que o ninja utilizou durante bastante tempo para a loja vocês podem usar então o código de netwebs estando-se ao código de netwebs estando-se ao código de netwebs estando-se a mais dar a mim e ao canal basta aceitar então ao meter o código e desta forma vamos nos despedir deste vídeo lavem as mãos protejam-se a vocês e aos vossos não saiam de casa isto está muito complicado netweb is off arrasa